E aí, galerinha das redes sociais, eu sou Cassiano Silva e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E por que esse Michelin não ter o que vamos gravar na mesa? Porque esse vídeo é um vídeo extremamente novo no canal, que é o que? Review de smartphones. E o primeiro vídeo, olha que da hora mano, o primeiro vídeo de review do canal é o poderoso J5 Prime, beleza? Então eu peço que no início do vídeo você vai deixando o seu like, se possível compartilhe. E se você faz parte dessa galerinha marcada no compartilhamento, por gentileza, inscreva-se no canal para se ajudar a crescer. E também dê suas opiniões aí, para estar melhorando os vídeos nesta versão, no caso, nesse novo quadro, né? Que é de review, sei lá, o cenário pode ser que seja diferente, ou a gente inicia de outro modo, né? Mas, primeiro vídeo, vamos lá com o nosso poderoso Galaxy J5 Prime. Verificando suas especificações aqui na caixa, vamos poder averiguar que ele tem um acabamento em metal, câmera traseira de 13 MB, frontal D5 e leitor de digital, ou seja, de estravamento biométrico com armazenamento de nada mais nada menos que 32 GB de armazenamento. E podendo expandir com cartão microSD até 256 GB, ou seja, por falta de armazenamento e memória RAM que também são 2 GB, não vai ser problema desse aparelho na hora de executar seus programas e inicializar o seu Android. E muito mais também com seu poderoso processador quadro-core de 1.4 GHz. É o Samsung Exynos Cortex A53, beleza? Todas as informações eu pesquisei em várias e várias fontes, beleza? Para a gente estar trazendo para vocês aqui, ou seja, processador também muito da hora, muito top. Outra coisa que intriga outros usuários e futuros compradores J5 Prime, é o que? É a questão da tela. Alguns sites informam que ele tem uma tela em Super AMOLED, coisa que ele não é. Ele é um smartphone, se você for ver na descrição aqui da caixa, na real, ele é uma tela em TFT HD, beleza? De 5 polegadas, ou seja, não é Super AMOLED. A não ser que eles fabricam a segunda versão com Super AMOLED, que eu acho muito difícil. Porque eles não fabricam a segunda versão só por conta de uma tela. Eles geralmente fabricam por conta de armazenamento interno ou melhoramento de câmera. Mas, por questões de tela, eu acho muito difícil. Então vamos lá abrir este maravilhoso smartphone que já falamos demais sobre suas especificações. E vamos ver o que vem dentro dele, né? Já que é um unboxing. Então vamos lá, tirando aqui da caixa. Olha que lindo, olha só, olha só. Coisa linda de se ver, rapaz. Lembrando, isso aqui é na cor dourado, tá? Quem compra o dourado ou o rosa, a frente é branca e a cor traseira é que vai vir... Que coisa linda essa cor, mano. Aí é que ela vai vir a cor do aparelho que você comprou. Olha como o aparelho é fino, velho. Fino. Eu não vou dizer que ele é super leve, tá? Mas ele não tem esse peso que vai incomodar na sua mão. Lembrando também, chip, nano, tá? Ele não é micro, é nano chip. Pelo menos é o que vem em algumas especificações. Mas, 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 mas. Claro que vamos abrir e verificar se ele realmente é nano, tá? Então vamos lá, tirar essa capinha. Não, vamos não. Vamos aguardar mais pouco. Vamos ver o que vem na caixa, né? No mais. Deixa o aparelho aqui quietinho, ó. Bonitinho aí no canto. E vamos ver agora o que tem dentro da caixa aqui de acessórios do nosso smartphone. Geralmente faríamos pelo manual, claro. Óbvio e evidente, né? O guia rápido aqui para usuários. E a homologação da Anatel, claro. Temos no mais aqui o nosso carregador. Vamos ver aqui. Amperagem de 1A. Ou seja, não é um carregador turbo, tá certo? Carregador comum para o nosso smartphone. Nós temos também o nosso cabo USB na cor branco. Muito, muito bonito. Acabamento perfeito, como sempre. Com aquele material que promete não embolar, né? A mesma coisa também para o nosso fone de ouvido. Que, nossa senhora. Qualidade boa. Não é intra-auricular. Não sei se isso é qualidade ou desqualidade. Vai depender muito do usuário que está a utilizar o seu aparelho. Se ele prefere um intra-auricular ou este fone de ouvido comum, beleza? Não vou nem abrir aqui porque não tem necessidade de abrir. Os acessórios do smartphone, tá? Vou deixar aqui no canto da mesa. Então vamos agora para o que tanto agarramos no vídeo inteiro. Vamos ver o aparelho ligado, né? Vamos. Eita. Que coisa maravilhosa para esse tecaço novo. Como é que abre? Ah, descolando aqui. Opa, opa. Peraí, 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 peraí. Faltou uma coisinha, né? Já que ele é um aparelho assim totalmente vedado, lacrado, que a bateria não é removível, claro, vem o seu pininho, seu, sei lá, brocha ou como vocês queriam chamar, alfinete. Eu não tenho nome para isso aqui não, tá? Ele vai servir para abrir o slot de chip e de cartão, tá? Vou deixar aqui que ele vai já precisar dele para a gente tirar dúvida se ele é micro ou se ele é nano, beleza? Vamos tirar aqui um pouquinho isso aqui só para não ficar tão bagunçado na mesa. Ixi, ó, já limpou. Tá a hora. Vamos agora ver aqui o nosso aparelho ligado. Nossa tela linda. Observação, viu? Peraí. Danado já vem película, tá certo? Não sei se dá para vocês verem daí, acho que vai dar para ver nesse ângulo aqui, ó. Ele já vem película de fábrica, coisa que faz tempo que a Samsung não manda a película de fábrica no smartphone. E no nosso J5 Prime ela já vem. Perfeito, cara. Da hora. Por que agora? Por que isso é importante? Cara, quando o aparelho é tipo super lançamento, você não encontra capinha, não encontra película tão fácil. E o Samsung já facilitando para a gente, mandando a película, velho, já é um favor muito grande. Eu agradeço a Samsung por estar mandando o aparelho já com a película, cara. Da hora. Perfeito. Vamos aqui ligar o nosso aparelho e esperar que ele inicie pela primeira vez. Olha que coisa linda ligando, rapaz. Vamos aqui só tirar a nossa dúvida, já de agora, né? Se o nosso... Cara, ele é muito bonito. Mas vamos lá. Se o nosso aparelho é nano ou micro. Tira daqui o slot. Nanochip, para quem tinha dúvida aí, como vocês podem ver, nanochip não é micro. Ou seja, quem tem micro vai ter que mudar para nano ou transferir seu número na operadora. Ou como vocês preferirem, transferir aí. No segundo slot, não sendo aqueles slots híbridos, graças a Deus, ele vai dar suporte ao cartão e ao chip simultaneamente. Ou seja, não tem que se preocupar em colocar chip ou cartão ou cartão ou chip no segundo slot. Da hora, perfeito. Isso eu gostei. Ai, minha coluna, Jesus. E bem, galera, veja aquele ligado, muito linda. Ele tem uma vivacidade muito boa de cores para um aparelho que não tem uma tela em Super AMOLED, tá? É um TFT muito, muito bom. É uma cor bem vivida mesmo, se vocês puderem, não sei se dá para perceber, mas eu estou vendo um azul muito lindo aqui. Fone dele, vejam só onde é que fica a saída de som. Na lateral do aparelho. Muito da hora. O botão dá para ver agora? Acho que dá. Na lateral do aparelho, junto com o botão de The Power, beleza? Câmera aqui com o seu flash na lateral, não é embaixo, tá? Na lateral. Isso não faz parte da linha J, faz mais parte da linha S. O flash está na parte de baixo da câmera. Aqui nós embaixo temos os conectores de fone de ouvido e o padrão C, tá? De cabo USB para o nosso smartphone. Muito da hora. Eu sempre apoiei esse método de produção que o fone de ouvido fica ao lado da entrada USB do smartphone. E tem o microfone também na parte de baixo. Você dá para ver um furinho. Agora dá para ver o furinho que ele tem, que é o microfone, tá? Frontal aqui. Vamos ter a câmera frontal com o flash à sua direita, mais o sensor de proximidade, mais para o lado da esquerda do flash. Ótimo. Vamos agora iniciar aqui o nosso aparelho. Ensino chip para se a primeira vez não precisa. Eu já percebo que ele é muito ágil. Cara, essa tela está muito bonita para um TFT. Não sei se vocês conseguem ver muito bem daí, mas daqui, cara, a tela está muito linda. Na próxima, depois a gente põe nome, né? Não vamos configurar o leitor digital agora, que isso é uma das grandes, enormes qualidades da linha Prime, beleza? É vir com o deixamento biométrico, que já é uma profissão a mais no seu smartphone, né? A não ser que alguém vá lá e arranque o seu dedo e coloque a digital lá. Mas tirando isso, cara, perfeito. E não conectar não, cara. Depois. Finalizamos aqui. Não vamos botar no modo fácil, claro. Vamos botar no modo completo. E vamos vir aqui. Deixa eu botar aqui a chavezinha, né? Na mesa. Cara, eu não sei o que dizer, porque é muito leve. Muito, muito leve. E a vivacidade de cores é muito boa. E olha que... Vamos vir aqui. Não está no máximo, cara. O brilho não está no máximo. E botar o brilho no máximo, parece que é um Super AMOLED, cara. Mesmo que não seja. É um TFT muito, muito, muito bom. O que eu vejo em alguns TFTs e alguns aparelhos em alguns smartphones, é uma droga. E isso aqui, por ser um TFT em HD, é muito bom. Aqui nós temos um menu de teste na Samsung, que talvez você não conheça. Mas se você digitar asterisco, jogo da velha, zero asterisco, jogo da velha. Ele abre um menu de teste que é próprio só da Samsung, de aparelho Samsung. Que você está exibindo bem a cor vermelha, verde e azul, tá? É um teste padrão. Se o fone frontal funciona... E ele funciona muito bem, muito alto. Temos a vibração que vocês vão poder sentir, só eu. Temos a questão de tonalidade de cor, para mais claro e mais escuro. É o normal, que tem que clarear e escurecer a tela, claro. Câmera em zona traseira, muito da hora, velho. A resolução muito, muito boa mesmo. Aqui vamos ver o que temos mais. Temos o sensor de proximidade, que é esse danado aqui, ó. A tela tem que ficar verde, o aparelho tem que vibrar. Novamente vocês não vão sentir a vibração, tá? Mas está funcionando perfeitamente bem. Se vocês terem esse teste em todos os Samsung que você tem aí, eu vos aconselho, porque é um teste que você vai ver se o seu aparelho está funcionando tudo 100%. E, cara, até o teste de tela, dá a impressão que essa tela tem uma... Ela é meio curvada, cara. Eu não sei se é a impressão minha. Sei lá, mas é meio curvada esse negócio. E o fone traseiro. E, como já dito, a saída dele é aqui, ó. Do som. Na parte de cima. Eu acredito que venha a melhorar muito a questão, né? De você ouvir o som melhor na parte de cima, em questão de vídeos. Vem só que da hora. Câmera frontal com flash também. Super, super boa. Vamos voltar aqui. E, bem, galera, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se realmente gostaram, deixem seu like no final do vídeo, que eu possivelmente estarei trazendo mais reviews de mais smartphones tops, como esse Galaxy J5 Prime, beleza? Se você acha que algum amigo seu que está querendo comprar o J5 Prime e está na dúvida, faça esse link para ele. Compartilhe, beleza? E se você que foi marcado nesse compartilhamento e gostou do vídeo, não custe nada e lá na parte de baixo do vídeo, e se inscrever no canal para se ajudar a crescer e trazer vídeos sempre com mais qualidade, beleza? Que aí, como eu falei no começo de vídeo, vocês podem estar optando sobre um quadro, um formato melhor para te estar trazendo vídeos de review do smartphone, beleza? E é isso aí. Valeu. É nóis. Fui. 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 Obrigado.